Eu quero chua, eu quero chua, se liga nessa banda Eu quero chua, eu quero tchua, eu quero chua Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o chua, 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 pra você fiz lê, lê, lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ar, se eu te pego e do chua, chua, chua Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse limbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia Vem, eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul, as mina faz, o verão vai pegar Então faz um tchá tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá 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 tch Já não o DJ toca Já não o DJ toca